Os e-mails informam que o contribuinte caiu na malha fina, precisa regularizar a situação com urgência. A pessoa é induzida à abertura de links, aí basta um clique e os golpistas conseguem acesso a informações fiscais, cadastrais e financeiras. O documento confunde ao usar indevidamente nomes e timbres oficiais, mas o superintendente da Receita Federal é categórico. A Receita não encaminha e-mails, ela encaminhou agora há um mês atrás cartas alertando aquelas pessoas que estavam em malha para irem no centro de atendimento ao contribuinte virtual e mediante uma senha terem acesso aos motivos de malha que elas estavam. A orientação é excluir imediatamente o e-mail que segundo a polícia pode abrir portas para outros golpes. Ele pode identificar se você tem algum boleto para efetuar algum pagamento, numa escola, numa empresa privada e a partir dali até falsificar aquele boleto e você efetuar o pagamento de uma conta que não é direcionada para o seu verdadeiro credor. A Divisão de Prevenção e Repressão a Crimes Tecnológicos tem recebido denúncias sobre o falso e-mail da Receita Federal. Agora, a polícia recomenda que devem registrar ocorrência principalmente aquelas pessoas que não resistiram e abriram os links. Futuramente você pode ser vítima de um crime cibernético, vítima de um crime virtual em que causa um dano patrimonial e você não vai conseguir até muitas vezes explicar. Então, essa ocorrência preliminar, se você executou algum arquivo malicioso no seu computador, é importante se registrar. O superintendente da Receita alerta. Exclusivamente do site da Receita e lá tem muitas informações, é o www.receita.fazenda.gov.br E tem essa opção do uso da certificação digital, que permite, por exemplo, a pessoa obter uma cópia da sua declaração do imposto de renda, se ela tiver certificação digital, sem necessidade de ir a um centro de atendimento. Então, vamos lá.